E aí está! Mais um jogo de Spectrum! Incoming! Ora... Vamos ver... Que mais? Que mais? Olha, acho que isto parecem-me capas da Codemasters. Parecem. Por acaso não é. Não tenho bem certeza, mas... Por acaso são parecidas. Se virmos aquele ali diz Codemasters e o retângulo amarelo é exatamente o mesmo. Mas como isto diz BMX Simulator, quase de certeza que isto é Codemasters. Tenho aquele sentimento. Sabem como é que é? Quando alguém vos diz uma cena e vocês ficam... Hummm... Este jogo parece-me totalmente ser da Codemasters. A capinha é simples para a sua altura. Deteta a gira. E isto é o BMX 2. Portanto, com alguma sorte... Já é uma versão melhorada daquilo que foi o primeiro jogo. Como repararam, não há aqui indicação gráfica nenhuma. E portanto, não temos nenhuma noção do que é que são os gráficos deste jogo. Vamos arriscar e vamos descobrir. A Codemasters A Codemasters A Codemasters A Codemasters A Codemasters A Codemasters A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 vermos isto. Por este jogo é tudo. Até à próxima.